A última atualização do Dead by Daylight, ela trouxe um evento lunar que vai te dar várias skins e charms. Um nerf na Nancy, um buff no cavaleiro e trouxe outra parceria com Resident Evil no Dead by Daylight. E eu não consigo não me questionar, será que nós vamos ter mais casos parecidos como Silent Hill Part 2 ou será que nós vamos ter o Jack Baker como assassino mais rápido do que isso possa acontecer? Primeiro, um resumo de tudo que mudou nesse patch. A Nancy de 7 blinks não veio pro jogo, então não precisa criar o caos na terra e pedir a demissão do Matias Cotias. Na realidade, no máximo, a Nancy vai ter 5 blinks, pois após o reset que é causado pelo addon safado, ela só vai ter mais um blink, mantendo a utilidade do addon pra corrigir erros do killer, mas vai deixar ele um pouquinho mais fraco. Bem, e se você acha que isso foi um buff, que eu não diria que você tá errado, pra compensar pelo menos todos os outros addons fortes da Nancy, eles foram nerfados. Então, nada de Nancy de Omega Blink, que é aquela Nancy que conseguia viajar numa maior distância, e nada de Nancy 35, devido ao efeito de Exposed não funcionar mais após o blink da Nancy. Ou seja, então se ela quiser utilizar Starstruck, ela vai ter que te pegar andando. Isso só vai acontecer se você deixar. O nosso cavaleiro, ele foi levemente buffado, de uma forma que incentiva a fazer caminhos mais longos utilizando o seu bote, já que ambos, o cavaleiro e o seu bote, eles ficam mais rápidos em caminhos iguais ou maiores a 10 metros de distância. Pois é, isso vai incentivar o uso do seu poder a distâncias maiores, o que dá um pouquinho mais de dinâmica pro poder dele, já que antes o seu poder só era utilizado para deixar o bote parado e negar o loop, parecido com o que acontecia com o poder da artista. E falando na artista, o mapa dela foi modificado para ficar menor, com geradores mais bem distribuídos, novas estruturas que vão te confundir pra caramba, vai ter menos deadzones, 100 portões nascendo atrás da construção principal e os loops no geral desse mapa, eles estão menos fortes. Mas o engraçado dessa mudança foi que eu absolutamente não notei nenhuma diferença nos loops e o meu amigo frentista, ele jogou uma vez no mapa e ele disse que ele tá uma bosta. Mas eu realmente acredito que só falta o pessoal se acostumar. E falando nisso, também chegou o bendito HUD que mostra como seus parceiros de solo não estão fazendo absolutamente nada produtivo. Essa feature maravilhosa, um pouquinho superestimada, ela já se mostrou bem útil para saber se eu preciso ou não ir salvar os handles. Mas eu tenho que dizer que eu ainda preciso me acostumar a olhar um pouquinho mais pro canto inferior esquerdo da tela, como eu tenho certeza que os outros jogadores também precisam se acostumar com isso, pois eles estavam me deixando morrer no gancho ainda. Essa mecânica nova vai dar informações o suficiente para o seu time solo fazer decisões cruciais, a não ser que os seus companheiros de equipe sejam horrorosos, pois aí não tem info que salve esse tipo de time. Perdoe minha sinceridade. A Behavior também adicionou uma forma de entrar na loja e no tome enquanto você busca por partidas, como também mudar o personagem de Killer enquanto você procura por partidas, para upar outro personagem que você não esteja utilizando na Xalobi nesse momento. Ou seja, dá para você procurar a partida de Nancy e o Passadako, por exemplo. Infelizmente, ainda não dá para fazer isso quando você já encontrou o lobby, mas se demoraram seis anos para adicionarem essa mudança de qualidade de vida, eu acho melhor esperar sentado. Mas se tem uma coisa que me surpreendeu positivamente nesse patch, foram as skins do Resident Evil. O William Burke está belíssimo e ele combinou demais com o Blight, sem contar que ele tem voice lines, ou seja, dá para ouvir o doutor enquanto você joga. E as skins da Jill e da Ada também estão belíssimas. A Behavior dificilmente erra no quesito design de personagens. Mas não é exatamente sobre isso que eu queria falar. O que eu acho interessante é que a Behavior já está fazendo outra parceria com Resident Evil após a segunda parceria com ele que não faz nem muito tempo atrás, totalizando três diferentes collabs com a mesma franquia. Provavelmente, pois foi a licença que mais vingou, claro. Mas será que as outras franquias que tiveram bons resultados não podem acabar voltando de uma forma similar? Eu costumava pensar que nós teríamos uma parte 2 da DLC de Halloween. Mas talvez licenças com jogos sejam um pouquinho mais simples do que licenças de figuras de cinema. Então talvez pode até ter um retorno de Silent Hill. Até porque atualmente a Behavior está trabalhando no jogo deles. Mas eu não duvido que logo logo nós poderemos ter uma outra DLC do Resident Evil com Jack Baker. Por motivo de que se funcionou duas vezes, vai funcionar mais uma provavelmente. Mas nem tudo são flores, boys and girls. Por mais que esse seja o melhor patch do ano, a Behavior não conseguiu consertar um bug dos gêmeos que impossibilita o jogador de continuar a jogar após trocar do Vitinho pra Charlotte. E o problema fica maior ainda quando você vê que a Behavior colocou no patch que ela consertou o bug. Mas a única man de gêmeos negou que o problema foi consertado. Então a Behavior precisa ao menos dar uma olhadinha nisso. Pois o pop dos gêmeos já é o killer menos usado. Bugado ainda fica foda. Bem, ao menos eles consertaram o bug do Deathslinger de não conseguir atirar no sobrevivente que pula janelas. Ou ao menos eles disseram que consertaram. Pois é, boys and girls. A gente precisa encontrar um main Deathslinger para confirmar essa informação. Mas eu não sei se esses ainda existem. Mesmo a Behavior quebrando algumas promessas, esse é provavelmente o melhor patch desse ano. E falando em promessas, tem um jogo que pretende entregar na promessa original do DBD, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.